Olá, eu sou o Dr. Cláudio Guimarães, eu sou médico urologista e andrologista. Hoje eu vou falar para vocês sobre um tratamento simples para ejaculação precoce. Quais tratamentos que a gente pode encontrar e como é que a gente deve fazer esses tratamentos para ejaculação precoce e se realmente tem alguma cura para ejaculação precoce ou não. Mas antes, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal, deixar seus comentários aqui para que eu possa respondê-los depois. A ejaculação precoce é definida como aquela ejaculação que ocorre em menos de um minuto após a penetração. Essa é uma definição antiga, né? Porque hoje a gente preza muito mais em avaliar qual é a satisfação da parceira. Às vezes a pessoa ejacula lá com seus 45 segundos, 50 segundos, até um minuto, mas a parceira fica satisfeita, né? Então, não dá para considerar que esse paciente tem uma ejaculação precoce, propriamente dita, porque isso não está atrapalhando o casal. Isso acaba se tornando mais um problema subjetivo do paciente. Então, a gente tem que fazer essas perguntas. Sempre a esposa, é interessante ela vir em consulta também, porque a gente pergunta, e aí, está atrapalhando a relação sexual, essa ejaculação tão rápida? A maioria das vezes ela vai responder que não. Geralmente, a ejaculação precoce ocorre em uma parcela de uma população mais jovem, principalmente aquela população de jovens que não têm experiência sexual ainda, então, trocam muito de parceira sexual, então, essa troca de parceira pode gerar um estresse, uma ansiedade. Então, essa população é muito mais propensa a sofrer desse tipo de problema. Então, a ejaculação precoce vai levar a distúrbios sexuais e, consequentemente, trazer um prejuízo aí na qualidade de vida dessa pessoa. Geralmente, a ejaculação precoce tem um caráter psicogênico em quase 100% dos casos. Não existe um problema, propriamente dito, de sensibilidade, como algumas clínicas de saúde sexual masculina costumam dizer. Ah, que você tem um problema de sensibilidade. Não. O problema é mais emocional. Tanto que o tratamento, tanto por urologistas, como nessas clínicas de saúde sexual masculina, o tratamento é a base de antidepressivos, diminuir o nível de ansiedade desse paciente. E aí, o que acontece? Na maioria das vezes, o paciente interrompe o uso da medicação, os sintomas podem voltar. A ejaculação precoce, a gente vai poder dividir ela aí em primária ou secundária. A ejaculação precoce primária é aquela que o paciente já nasceu com problema. Desde a primeira relação sexual, ele já ejacula rápido. está totalmente relacionado a estresse, a ansiedade desse paciente. O paciente, às vezes, tem sudorose na mão, entendeu? É muito nervoso. Esse paciente, ele é muito propenso a ejacular rápido. Geralmente, esse paciente vai depender de medicamento para ejaculação precoce pelo resto da vida dele. Porque ele já tem um problema intrínseco nele. Ele já é ansioso por natureza. Então, falar que existe cura para ejaculação precoce, aí já é um pouco mais complicado. Existe tratamento. O paciente pode se manter em tratamento. Pode ser mantido em tratamento contínuo ou tratamento por demanda. Em 100% das vezes, o tratamento requer um antidepressivo. Esse antidepressivo pode ser a paroxetina, pode ser a sertralina, tem outras classes de medicamentos para ejaculação precoce, como a clomipramina, que também é um antidepressivo tricíclico, mas também serve para ejaculação precoce. Mas os mais usados é a paroxetina, que você pode usar em uma dosagem de 10 até 60 miligramas por dia. Geralmente é tomado à noite, antes de dormir. Pode dar problemas de sonolência, pode dar um déficit de atenção. O paciente pode ficar desatento, pode ter uma queda de libido de acordo com a quantidade, a dose da medicação que você usa. Normalmente, os urologistas usam uma dosagem de 20 miligramas de paroxetina, mas se você começa a aumentar 30, 40, 50 miligramas, pode dar uma alteração na libido do paciente. E aí, muitas vezes, esse paciente acha que é algum problema hormonal dele, você pergunta para ele, ele tem todos os sintomas de hipogonadismo, e aí ele faz uma dosagem de testosterona, está batendo lá os seus 400, 500, ele acha que o problema é hormonal, mas na verdade é a medicação para depressão que ele está usando, para tratamento de ejaculação precoce. Uma outra medicação que a gente vale a pena comentar aí, de antidepressivos para tratamento de ejaculação precoce, é a da poxetina. A da poxetina é dada por demanda, e aí você pode usar de 30 miligramas, uma ou duas horas antes da relação sexual, tem alguns pacientes que não se adaptam a isso, não sabem quando é que vai ter relação sexual, preferem usar de uma forma contínua, mas tem que é usado por demanda, vai sair à noite, sabe que vai ter uma relação sexual, já toma um comprimidozinho. Pode ser usado de 30 até 60 miligramas de da poxetina. As ejaculações precoces secundárias, geralmente elas são secundárias a alguma coisa. O principal delas que a gente vale a pena a gente comentar, é a impotência sexual. Às vezes a impotência sexual pode começar como uma ejaculação precoce, o paciente tem dificuldade para manter a ereção, acaba ejaculando antes do tempo. E aí às vezes confundir uma ejaculação precoce com um possível início de uma impotência sexual. O estresse, problemas de relacionamento, insônia, são causas de ejaculação precoce secundária. Então se você trata esses problemas, o estresse, trata o problema da insônia, você volta a ter uma latência para ejacular um pouco maior. Uma uretrite, uma cistite, que é uma inflamação da uretra, uma inflamação da bexiga, podem cursar com ejaculação precoce. Uma balanopostite, que é uma inflamação da cabeça do pênis, pode ser causada por fungos, também pode causar uma irritabilidade, fazer com que esse paciente ejacule antes do tempo. E o freio curto também, vale a pena comentar, o freio curto pode causar uma dor. Inclusive eu tenho um vídeo aqui sobre freio curto, para vocês saberem o que é, quem não sabe, pode causar também ejaculação precoce. E o grande tempo de abstinência sexual. Às vezes esse paciente está um mês sem ter relação sexual, encontra uma pessoa aí que ele sente uma atração maior, vai ter relação sexual, pode ejacular rápido. Isso é totalmente normal, tá? E formas naturais de melhorar a ejaculação precoce é diminuir o nível de estresse. Uma boa dica aí para diminuir o estresse é realizar atividades físicas diariamente. Isso diminui o estresse do dia a dia, ajuda no sono e também ajuda na parte sexual, retardando um pouco a ejaculação. Bem, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu vou deixar um vídeo que eu fiz aqui sobre disfunção sexual para vocês. Aguardo vocês no próximo vídeo.